1,1 humility 2,1 humility 1,2 humility Os vizinhos ali daí eu num bava novinha Tá sorrindo sabe que nós é o beijo Vai rolar sacanagem perto daí é mensagem Um dinheiro nós comem cre quella Tô tipo chique com várias mulheres Elas bateram a cabeça, vou te explicar o que elas querem Nada de carro importado, fumando um baseado Leva elas pra suíte, o puteiro tá formado Nada de pé ou na mente, elas sabem bem que são Pra ganhar tem que perder, essa é a linha do meu carro E dá o histórico chandau, vamos comemorar Quem comanda tudo é nós, elas fazem o que nós Nada da subi tem que subir, manda nesse tem que ser Hoje quem tá sentando é tu, mas amanhã não é você Que o ditado é certo, nada é para sempre Hoje nós come você, amanhã outra diferente Entendeu ou não entendeu, mas só morrer da mulher Todas piranha que é nó, mas nós escolhe quem nós quer Entendeu ou não entendeu, mas só morrer da mulher Todas piranha que é nó, mas nós escolhe quem nós quer Bater, essa é a linha do chefe Nós passou maior sufoco, hoje em dia é nó, lé Diz esse rolinca eu não faz novinha tá sorrindo Sabe que nós é o beijo, vai rolar sacanagem É tudo aí, dá uma mensagem O dinheiro nós comem, quer quer Tô tipo shake com várias mulheres Elas bateram a cabeça, vou te explicar o que elas querem Nada de carro importado, fumando um baseado Leva elas pra suíte, o puteiro tá formado Nada de pé ou na mente, elas sabem bem que são Pra ganhar tem que perder, essa é a linha do meu carro E tá o histórico, chandau, vamos comemorar Quem comanda tudo é nós, elas fazem o que nós Nada subir, tem que subir, nada descer, tem que ser Hoje quem tá sentando é tu, mas amanhã não é você O ditado é certo, nada é para sempre Hoje nós comem você, amanhã outra diferente Entendeu ou não entendeu, nós só morrer da mulher Todas piranhas que é nóis, mas nós escolhe quem nós quer Entendeu ou não entendeu, nós só morrer da mulher Todas piranhas que é nóis, mas nós escolhe Quem nós quer bater, essa é a linha do chefe Nós passou maior sufoco, hoje em dia é só rolé